A família Juricaba. Vou dizer para vocês uma coisa. Tenho muito orgulho de estar hoje aqui em Roraima. Quero dizer para vocês que, de fato, Roraima é a capital mais distante de Brasília. Mas eu garanto para vocês que essa distância, para nós, do governo federal, só existe no mapa. E aí, eu me considero hoje uma Roraimada, Roraimada, no que prova que eu estou bem perto de vocês.